Boa tarde a todos, boa tarde ao público que está aqui presente na tarde de hoje, boa tarde a quem nos assiste em casa e aos vereadores que estão no plenário. Pessoal, preciso comentar com vocês sobre um assunto que me preocupa muito. Ontem meu gabinete e eu, nós estivemos fiscalizando a situação dos CRAs da nossa cidade e a distribuição de cestas básicas. A gente sabe que o empobrecimento da população no atual governo é uma coisa assombrosa e aumentou muito o número de pessoas que estão em vulnerabilidade social e econômica. E lá no gabinete a gente tem recebido muitas reclamações da população sobre solicitações de cestas básicas no CRAs e demora para entrega, demora, falta. E o que nós temos ouvido é que chega no CRAs, solicita e não tem nem previsão de entrega. Tem gente esperando cesta básica desde abril. Se a fome dessa pessoa dependesse do CRAs, morria, porque não tem cesta básica. E aí eu perguntei para a secretária de assistência social, antes de ir fiscalizar o CRAs, o que estava acontecendo. Fui respondida de um jeito muito seco. Queixas pelas queixas. Não há nada de anormal. Mas a gente tem que ir lá na ponta para saber o que está acontecendo, né, gente? Porque secretário, antes de tudo, recado político, indicação também, cheguei lá no CRAs e o que a gente viu? Uma licitação feita no início do ano, teve um problema, ficou quase cinco meses com desabastecimento de cestas básicas na nossa cidade. Por isso que tem gente esperando cesta desde abril. Eles conseguiram uma cesta aqui e outra cesta ali, não parou totalmente, mas caiu. Caiu e a secretária omitiu essa informação dessa vereadora. Omitiu. E lá no nosso gabinete a gente não faz política assistencialista. Todo mundo sabe que aqui na Câmara, a gente tem nos nossos gabinetes, a gente recebe a população que pede ajuda, que pede cesta básica, que pede um auxílio. Mas nós não fazemos esse tipo de coisa, porque a gente acredita que a população tem que ser empoderada. E empoderar a população é inseri-la no nosso sistema de assistência social, que é o SUAS. É pedir que ela se cadastre no Cade Único, é pedir que ela procure os seus direitos de forma institucional. Agora, é colocar esses vereadores como bobos, se a gente pede que eles se inscrevam e demoram meses para uma cesta básica. Vocês sabem quantas cestas básicas por mês o CRAS, por exemplo, lá do Nossa Senhora das Graças, entrega, gente? 150, são mais de 40 bairros. Como? Não tem a menor condição, tem um bairro que eles atendem, que eu não vou falar o nome aqui para não gerar estigma, mas tem um bairro que eles atendem, que essas 150 já podia ser só para esse bairro. São cerca de 700 cestas básicas por mês que Divinópolis inteira distribui. É vergonhoso que uma secretária que ganha 12 mil reais fale que é queixa pela queixa e que a população não tem necessidade de reclamar. É absurdo, absurdo. E nós esperamos que a situação se regularize, nós estamos de olho nisso, porque não dá para a população faça necessidade. Se a fome desse povo de abril dependesse da Secretaria de Assistência Social para poder ser matada, já teria morrido de fome. Eu respeito muito os servidores de assistência social e problema na licitação pode acontecer em qualquer governo. Mas fala a verdade para a vereadora, para que mentir? Para que dizer que não houve irregularidade nenhuma? Para que dizer que não teve problema nenhum? O problema pode acontecer, faz parte da vida. Mas informa para a gente, a gente pode tentar fazer o multirão de arrecadação de cesta básica até resolver a licitação. Tem muita coisa que dá para ser feita. Mas para isso a gente tem que caminhar com a verdade, com os fatos à mesa. E não foi isso que eu vi ontem nas nossas fiscalizações em dois crás da nossa cidade. Presidente, eu também quero falar rapidamente sobre os casos de assédio eleitoral que nós temos vivido no ambiente de trabalho na nossa cidade e na região. Hoje, inclusive, eu estou muito feliz porque nós tivemos a honra de receber aqui uma senadora da República. Nós tivemos a honra de receber uma presidenciável, uma mulher que teve mais de 5 milhões de votos, foi em terceiro lugar na nossa cidade, 6 mil votos, foi a senadora Simone Tepet. Foi maravilhoso estar com ela. Que bom, que bom que o pessoal que estava aqui também gosta da Simone. E aí, pessoal, é muito importante dizer que o que a gente viu foi uma mobilização do poderio econômico bolsonarista dessa cidade, muito preocupante para tentar impedir que acontecesse um evento em alguns lugares. Nós conseguimos nos mobilizar e resolver, aconteceu em um hotel da cidade, foi um sucesso, mais de 300 pessoas, não cabia gente no auditório. Mas aí, gente, como a gente tem percebido que todas essas denúncias têm deixado os trabalhadores e as pessoas um pouco afugentadas, independente de voto, vote em um, vote em outro, mas a gente tem percebido o que está acontecendo, eu quis trazer aqui as formas de denúncia. Baixa o aplicativo Ministério Público do Trabalho, MPT, Pardal. O aplicativo do Ministério Público do Trabalho está permitido para Android e para iOS, que é o sistema do iPhone. Funciona 24 horas por dia e lá você pode fazer a sua denúncia, caso você tiver sofrido assédio eleitoral no ambiente de trabalho ou alguém que você conhece tenha sofrido. Lembrando, gente, que prometer benefícios também é assédio eleitoral. Seu chefe não pode te prometer dia de folga para votar em alguém. Seu chefe não pode te prometer pernil, hora extra, nada para votar em alguém. Então, se isso está acontecendo, não discute com ele, não. Todo mundo precisa de emprego, afinal, né? E todo mundo já teve um chefe ruim na vida. Não discute, denuncia do Ministério Público do Trabalho, porque aí vai acontecer com esse empresário o que aconteceu com o pessoal da fábrica lá de Cajuru, que teve que assinar um TAC com o Ministério Público, e é preciso divulgar, teve que assinar um TAC com o Ministério Público, sob pena de multa de 15 mil reais para cada funcionário, caso eles continuem fazendo assédio eleitoral no ambiente do trabalho, porque isso é crime e é uma vergonha que deputado eleito esteja lá compactuando com esse tipo de coisa, que governador mande áudio compactuando com esse tipo de coisa, que prefeito compactue com esse tipo de coisa, que vergonha, que vergonha. Vocês estão achando que o povo mineiro é gado? Não é, não. Vote em um, vote em outro, vote em quem quiser, mas não vote sob influência ou mando do seu chefe. Outra coisa que eu quero dizer, gente, é que eu preciso pedir, e eu estou pedindo isso com todo carinho e respeito, viu, gente? Não me levem a mal, não. Que os vereadores dessa casa, que ainda não se posicionaram politicamente, se posicionem. Eu preciso fazer isso. A gente foi eleito para ter opinião aqui dentro. Então eu peço ao vereador Ney, ao vereador Ademir, ao vereador Israel, ao vereador Zebrás, vereador Ana Paula, vereador Edson Souza, Josafá, Caboja, peço a todos vocês, por favor. Olha, está faltando agora. A turma nem é que dá. Obrigada. Ney, Ademir, Israel, Zebrás, Ana Paula, Edson, Josafá, Caboja, os outros nomes que eu não citei, porque já se manifestaram. Se manifeste para um, se manifeste para outro, mas se manifeste. O cargo do Legislativo é um cargo de posicionamento. Isso é político, exige coragem. Não nos cabe a omissão, não nos cabe a covardia. Vote em um, vote em outro, mas se posicione. E eu quero citar aqui a presença do vereador William, lá de Nova Serrana, que se posicionou de forma brava e corajosa e tem meu respeito e meu reconhecimento, William. Seu trabalho vai ser reconhecido pelo povo de Nova Serrana. Então eu peço, vereador, se vocês se posicionem, esse é o momento central da história desse país, esse é o momento decisivo da história desse país, e a omissão vai cobrar preço muito alto de cada um que escolher trilhar por esse caminho. Eu também quero pedir a todos, gente, para que domingo seja um dia de paz. Seja você do Bolsonaro, seja você do Lula, seja você do voto nulo, tudo isso é democrático e faz parte, mas não vamos entrar em confusão. Vamos respeitar o voto do colega, o carro adesivado do colega, a blusa do colega, o grito de guerra do colega, isso é direito. A gente lutou muito para ter essa democracia que a gente tem, e que é imperfeita, mas está em construção. E ela só vai ser melhor se a gente permitir que ela continue, que a gente continue a viver no Estado Democrático de Direito. Então, para isso, a gente não pode só querer exemplo dos nossos políticos, nós temos que ser exemplos também. Então eu peço a todos que estão assistindo, como eu disse, de um lado ou de outro, que, por favor, mantenham a paz no domingo da eleição, já que esse vai ser um dia muito importante, e a gente sabe que a quem ganhar está reservado o direito de comemorar e fazer festa, e a quem perder está reservado o direito de ir para casa, chorar do travesseiro, porque isso faz parte da vida. Mas a gente tem que ter respeito pela democracia e pelos nossos colegas que pensam diferente. Música 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 Música